Em votação substitutiva apresentada pelo Congresso de Comissões, para encaminhar em nome da liderança do PSOL, a deputada Mônica. Deixa eu concluir minha comunicação, por favor. Para concluir, V. Exª, tem um minuto para concluir sua comunicação com a anuência do orador no tribuna. Eu estava falando sobre o discurso da deputada Damares e da Letícia, que eu acho desonesto a gente não trazer números para uma questão tão importante que diz respeito a políticas públicas. Os números são essenciais. E em relação ao discurso da Letícia, que trouxe alguns fatos da mortalidade infantil nos partos normais, eu considero sensacionalista. Porque a gente poderia também pegar inúmeros outros casos de partos cesários que foram mal sucedidos. Então, acho que as coisas não partem exatamente desse lugar. E, no mais, também em relação ao discurso da Damares, ela falou tanto de igualdade, isonomia, sobre equidade, enfim. E hoje, logo cedo, na Comissão de Constituição e Justiça, ela aprovou, enfim, admitiu um projeto que teste sobre a exclusão de pessoas trans no esporte. Então, quem são as pessoas que têm direito ou não de escolha? Então, na verdade, acho que isso parte de um processo que nós já sabemos muito bem do que se trata. É uma questão de um apoio, Janaína, que muitas vezes, Janaína, muitas vezes é um apoio que não leva em consideração discussões importantes que aconteceram nessa casa, por parte de especialistas que você teve a oportunidade de presenciar e que, inclusive, acolheu algumas considerações e, no entanto, não adentrou no projeto. Acho isso muito triste, porque isso rompe com os princípios e pressupostos da democracia e de todos os discursos, enfim, que nós tentamos pautar aqui nesse plenário. Obrigado, presidente. A palavra do deputado Amônico. Hoje a gente está votando o projeto 435, que ele parte de um diagnóstico muito correto, de que é uma a cada quatro mulheres no serviço público de saúde são vítimas de algum tipo de violência obstétrica ou negligência médica. Esse diagnóstico, eu já disse diversas vezes que está correto, que é uma realidade, mas o encaminhamento para a solução dele é completamente equivocado. A gente teve aqui meses de debate sobre o assunto, inclusive, se for para falar sobre risco à vida da mulher mãe ou do bebê, a gente poderia trazer aqui outras inúmeras notícias também alarmantes e sensacionalistas, como mulher morre após cesariana não sucedida, com grampo enferrujado na barriga, mulher morre por cortes de outros órgãos durante cesariana, mulher tem com sequelas depois de costuras e pontos mal feitos, costurados com a placenta, ou para avançar, se a gente for querer falar dessa temática especificamente, a gente pode falar da recente notícia da semana passada, que um bebê na Bahia teve 25 pontos na cabeça ao ser cortado durante uma cirurgia cesariana. Episódios como esse também não são esporádicos, ou seja, mulheres e bebês estão sendo vítimas de violências, negligencias e erros médicos no momento do nascimento. É importante a gente falar aqui que a analgesia no parto já é um direito constituído, contudo, assim como todos os outros direitos constituídos na hora do nascimento, eles também são negligenciados. A gente precisa debater profundamente qual é a atual situação do SUS e qual é a atual situação do nascer. Usa-se de má-fé quando a gente vai falar sobre a autonomia da mulher, quando a gente está falando restritivamente de uma publicidade a uma cirurgia que nada garante que mulheres e bebês terão a hora do nascimento mais segura. A gente tentou aqui avançar, quando é para falar sobre direito das mulheres, a gente tentou aqui de falar sobre a garantia de tratamentos não farmacológicos para diminuição da dor. A gente tentou aqui avançar no acompanhamento de doulas. A gente tentou aqui avançar no debate da garantia de outras posições na hora do nascimento. A gente tentou aqui avançar no debate sobre quais são os direitos primários já constituídos que nós, como legisladoras, deveríamos fiscalizar e garantir a essas mulheres, como, por exemplo, o acompanhamento na hora do parto. Mas a gente não conseguiu avançar uma linha no debate no que diz respeito à autonomia e segurança das mulheres. Então, a gente está vivendo aqui, de fato, um debate exaustivo, que tem como plano de fundo se apropriar da luta histórica de uma nova onda do feminismo, das mulheres, pelo seu próprio corpo, pelo direito de nascer. É essa disputa que está posta. E, como sempre, há uma camada da sociedade que disputa a partir, de como a Erika Malunguinho, que me sucedeu, disse, de desonestidades intelectuais. Leva a decisões ruins e inconclusas. Nesse momento, a gente precisaria avançar muito no sentido do debate da saúde, do financiamento público, até da política federal, para garantir o combate à violência e à negligência nos hospitais. Mas a gente está aqui tratando de satisfazer uma pauta corporativa. E não, a gente não acha que os médicos são grandes vilões. A gente não acha que os médicos querem apenas ganhar mais dinheiro ou fazer um parto que seja simplesmente mais fácil para eles. O que a gente tem é um país que treinou os médicos a realizarem partos em 30 minutos. O que a gente tem aqui no país é uma fila industrial de nascimentos. O que a gente tem aqui é falta de estrutura, falta de salas, falta de maternidades, falta de UTIs neonatal, que coloca esse regime de urgência imposto. E aprovar, aprovar aqui uma publicidade à cirurgia cesariana, significa que a gente está chancelando esse momento, esse sentimento, essa cultura. A gente está dizendo, é isso mesmo. Para a hora do nascer das crianças e para o parto de mulheres, nós queremos reservar apenas 30 minutos. É essa publicidade que está posta. E é isso que a gente está se opondo. Na atual situação do SUS, do Sistema Único de Saúde, eu já disse isso milhões de vezes aqui, erros médicos acontecem o tempo todo. Quando a gente leva para a questão cirúrgica, e a cesariana é uma cirurgia, a gente aumenta muito as chances de complicações após as cirurgias, a gente aumenta muito as chances de infecções, e a gente vai aumentar muito a demanda por UTI neonatal, que mais uma vez eu preciso lembrar os senhores, que aqui no estado de São Paulo a gente não tem. Então, diante de tanta desinformação, diante de tantos desdobramentos ruins, diante de tanta dificuldade de avançar, diante de tanta falta de disposição de entender o que é de fato a autonomia das mulheres, nós chegamos ao triste dia de hoje, em que esse PL está em pauta sem nem uma alteração. Enquanto isso, nós tratamos aqui embaixo, aqui embaixo, onde o microfone não pega, onde as câmeras não gravam e etc., com a maior naturalidade do mundo, a alteração do projeto de lei da deputada Alessi Brandão, que não está aqui, porque a sua mãe faleceu, e ela está no Rio de Janeiro, nós estamos tratando com a maior naturalidade do mundo alterar o seu projeto, que trata de providências para discriminação religiosa. artigos, por exemplo, que prevê que discriminação religiosa contemplam atos de violência e de constrangimento, se torna um absurdo aqui nesse plenário, porque para algumas pessoas, constranger as pessoas e colocá-las em situação vexatória por conta da sua religião é um completo absurdo. é mais importante, é mais motivo de trabalho de alguns setores nessa casa, essa frase, se ocupar para que as pessoas tenham o direito e não possam ser punidas por constranger as pessoas por caráter de religião, do que a gente se desdobrar em cima da situação em que nascem crianças e pelas quais as mulheres têm parto no Brasil. Outro artigo que incomoda nesse projeto de lei que está sendo debatido agora embaixo no plenário, que diz respeito que veículos de comunicação não podem praticar discriminação religiosa. A gente sabe que alguns setores e algumas religiões possuem até televisões. E a gente sabe que algumas dessas igrejas até praticam e foram historicamente e recentemente punidas por esse ato. uma decisão histórica. E a gente lida com a maior naturalidade do mundo nas costas da LECI, que não está aqui nesse momento, de alterar o projeto de lei dela, que é um projeto necessário, importante, e que tem relevância sim. Então, a gente não pode dizer, colocar a cabeça no travesseiro hoje, dizer que a gente está lutando contra a violência, contra a liberdade, ou contra a autonomia de mulheres, quando a gente não está disposta a entender a diferença que existe culturalmente de classe e de raça entre as mulheres. Se, no SUS, mulheres negras, mulheres pobres são mais vítimas de negligência e erros médicos, nas ruas, as mulheres da Umbanda, as mulheres do Candomblé, as mulheres de religião de matriz africana, as mulheres de religiões racializadas também vão continuar sendo violentadas, vão continuar sendo expostas a situações vexatórias. E isso aqui é um sinal de alerta e alarde para esse plenário. Então, eu quero lamentar o dia de hoje e, mais uma vez, chamar a nossa responsabilidade. As decisões que a gente toma aqui e as decisões como a gente vai tomar hoje sobre o PL de publicidade e a cesárea terão impacto imediato sobre todas as secretarias municipais de saúde. Decisões como essa daqui terão impactos imediatos nos municípios. E o governo do estado de São Paulo, como a gente vem discutindo a situação dos hospitais, das maternidades, das maiorias que ainda são Santa Casas nesse estado de São Paulo, do CAISME e etc., vão continuar tendo que lidar com a emergência do aumento drástico do número de cirurgias sem que a gente tenha debatido a situação do SUS para atendê-las. É isso. Obrigada. Em votação... Pela ordem, ser presidente. Pela ordem, a deputada Marina Elô. Gostaria de encaminhar pela bancada da rede. Vossa Excelência tem a palavra. Boa noite, caros colegas. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem hoje na tribuna, que nos assistem pela TV Alespe. Eu já subi nessa tribuna outras vezes para falar contra o projeto 435 de 2019. Hoje subo para falar brevemente sobre três pontos principais e trago alguns depoimentos para embasar a minha fala. O primeiro ponto que eu trago é que eu reconheço, já disse para a deputada Janaína, que eu reconheço que a intenção do projeto é positiva. Que sim, existe um problema grave de violência obstétrica no SUS. E que a intenção da deputada no projeto é positiva na tentativa de ajustar esse problema, que muitas mulheres realmente não podem ter uma cesárea quando necessitam. Porém, eu discordo, respeitosa e veementemente da solução. O PL em questão não resolve o problema e piora, incentivando as cesáreas, na minha visão. Quero dizer também que eu concordo e respeito a fala da deputada Damares quando ela traz o depoimento dela. Porém, o que ela traz, uma história triste do final, eu também me solidarizo. Só que as estatísticas mostram que as cesáreas têm um índice muito maior de mortalidade materna e infantil do que parto normal. Cesáreas desnecessárias, como esse parto estimula, é muito maior. Isso traz uma questão séria que uma estatística são a somatória de vários casos tristes como esse. Vários casos que, infelizmente, têm um desfecho horroroso para um momento tão especial como o do nascimento. a maioria dos casos é necessárias e desnecessárias, como esse projeto se estabelece. O terceiro ponto que eu gostaria de colocar, e esse é bem importante, é que essa não é uma questão ideológica. Essa não é uma questão de direita contra esquerda. Essa é uma questão importante de defesa à vida das mulheres e dos bebês. Defesa e segurança e cuidado desse momento tão especial como o nascimento. Na verdade, a gente não está falando de direito à escolha, porque é isso, depende de várias outras coisas que o PL não enfrenta. A gente está se enganando e se iludindo falando que é de direito à escolha, quando, na verdade, a gente está falando de morte e vida. A gente está falando de preservar a vida das mulheres, e dos bebês, trazendo mais segurança e um olhar médico. Mas isso não sou eu que estou dizendo. São diversos especialistas na área, de todas as esferas, que eu trouxe aqui alguns depoimentos. E para provar que essa não é uma questão ideológica, o primeiro vídeo que eu vou apresentar é da secretária adjunta do ministro da Saúde do governo Bolsonaro, do ministro Mandetta, que concorda com ela e se coloca contrário ao projeto. O governo Bolsonaro do PSL, a secretária adjunta, que fez bastante campanha para o PSL, se coloca contra o projeto, provando que essa não é uma questão de direita e esquerda, mas é uma questão, sim, de olhar estatísticas, evidências e construir políticas públicas baseadas em dados, em fatos, e não em algumas histórias pontuais. Então, peço agora que a gente assista, possa assistir os depoimentos que a gente trouxe. Oi, pessoal, meu nome é Mayra Pinheiro, eu sou médica neonatologista formada há 30 anos, mestre em ciências, com doutoramento em bioética. E eu vou falar sobre um assunto muito importante. Hoje entra em votação um projeto de lei de autoria da deputada Janaína Pascoal, que versa sobre a possibilidade das mulheres optarem pelo parto cesário no âmbito do SUS e pela analgesia no parto normal. Claro que a gente reconhece a autonomia dessas mulheres, a escolha, o Conselho Federal de Medicina, inclusive, já tem regulamentação sobre isso, dizendo que as mulheres podem escolher, a partir de 39 semanas, a sua via de parto. Mas há uma série de considerações que a gente tem que fazer. Primeiro, antes da gente discutir a possibilidade de se escolher a via de parto, é preciso que a gente possa lembrar que o parto cesário é um parto cirúrgico e que é feito a partir de uma indicação médica. A segunda coisa que a gente tem que lembrar é que o parto normal é o parto fisiológico. Foi assim desde o começo da humanidade. Existe a possibilidade da gente ter o parto normal sem dor. A gente, quando opta pela cesárea, tem que lembrar do aumento da permanência hospitalar dessas mães, o aumento do risco de exposição à infecção hospitalar para mães e bebês e que todo procedimento cirúrgico carrega riscos. É uma cirurgia. Então, optar por uma cirurgia quando você transfere essa responsabilidade no âmbito do sistema único de saúde que tem recursos único de saúde que tem recursos limitados e necessidades ilimitadas para a mãe não parece ser algo muito coerente para a gente discutir no nosso país. De novo, a gente reconhece a autonomia, mas é preciso que esse projeto de lei passe por discussões com grupos médicos, com obstetras, com neonatologistas, com o Ministério da Saúde, com setores da sociedade que, além de garantir o direito à mãe e a isso, possam discutir também o que acontece no âmbito do sistema único de saúde. Muito mais importante do que isso é a gente fazer as mulheres terem acesso a pré-natal de qualidade para que elas possam não ter bebês prematuros, possam não ter complicações por ocasião do parto no puerpério e durante a gestação. É preciso que a gente assegure leitos obstétricos para que a gente não mantenha as filas de pacientes nos corredores de hospitais, há sim corredores de obstetrícia também, que a gente garanta leitos de UTI neonatal para os bebês que nascem prematuros, frutos de pré-natais inadequados no Brasil. Então, mudar as políticas públicas de assistência à mulher, de assistência à mulher durante o parto, durante a gravidez, é o que o país mais precisa. Então, essa é a nossa opinião, a gente respeita a autonomia, mas há que se discutir muito mais do que a possibilidade de uma escolha que é difícil para a mulher fazer, mesmo garantindo a sua autonomia, e que é do profissional médico indicar um ato cirúrgico. Parto normal é importante, parto normal é humanizado, parto normal faz com que o bebê... Essa é a secretária do ministro da Saúde do governo Bolsonaro, o que traz com clareza que essa não é uma questão ideológica, mas é uma questão complexa que fala realmente da condição do que é a real escolha da mulher. Hoje, ela não existe. E do jeito que está colocado, a gente simplesmente aumenta o risco para as mulheres. Eu trouxe vários pontos aqui, já falei, já trouxe os estudos, já trouxe dados, já trouxe os números, já mostrei uma apresentação, já falei diversas vezes os pontos que embasam o nosso posicionamento. Então, levando em consideração que, ainda que a intenção seja positiva, o projeto prejudica as mulheres, a segurança e a vida dos bebês, que essa é uma questão, sim, de estatística, de evidências e não ideológica, eu encaminho o meu voto contrário e peço para que a gente continue assistindo diversas especialistas na área que corroboram com esse ponto. Enfim, são 12 minutos de vídeo, a gente vai assistir dois. estatísticas e evidências científicas na elaboração de leis e de políticas públicas. Autonomia se exerce com informação e não com achismos e submissão a interesses corporativistas. O Brasil é campeão em índice de cesárias com índice de 57%, enquanto o aceitável pela OMS é até 15%. O PL da deputada Genaína Pascoal, ele não enfrenta os problemas que nós precisamos enfrentar para a melhoria da saúde pública no que diz respeito ao atendimento às mulheres grávidas e, ao contrário, representa um desserviço para a saúde pública e para as mulheres do país. Cesária não estou desmerecendo, logicamente não. Ela é muito boa, mas quando tem uma indicação. Então, ela não seria a nossa primeira opção. Ela seria uma opção quando o nosso parto não desse certo, não pudesse acontecer. Quando a gente pensa que a mulher tem que escolher entre uma cesariana ou um parto normal onde ela não vai se sentir respeitada, não vai se sentir cuidada e vão fazer um monte de intervenções que nem sempre são necessárias para ela, isso, na verdade, não é uma escolha. Porque quem escolheria sofrer maus tratos, não é mesmo? Mas a solução não é conseguir cesária para todo mundo, mas melhorar a assistência obstétrica para todo mundo. essas são as comissões da OAB que se colocam contrária à constitucionalidade do projeto. Eu recebi centenas de depoimentos, a gente poderia ter um vídeo super longo, a gente colocou o que deu para colocar. É a via de escolha para a Paris. Acho que o meu tempo acabou para a gente continuar, mas a gente pode disponibilizar eles nas redes sociais para quem tiver interesse em assistir outras visões sobre o projeto. Obrigada. em votação pela ordem do deputado Campos Machado. Para encaminhar e não do PTB. Vossa Excelência tem a palavra. Sr. Presidente, primeiro quero mostrar, deputada Marcialia, uma vez mais a minha estranheza da presidência pela primeira vez, já estou aqui há 28 anos, pautar um projeto de deputado numa sessão extraordinária. Imagine se ele fizer isso com todos os 94 deputados. Mais do que isso, pautou a segunda também. Mas eu nem vou discutir se esse projeto 4 e 5 é constitucional ou não. gera custo ou não. Segundo a opinião de alguns advogados, é inconstitucional. Mas eu não vou entrar nesse campo, não. Sabe a qual é a minha dúvida, deputada Marcialia? O que levou a esta aliança? Governo e PSL. Aliança jaconça. O que é aliança jaconça? É jacaré com onça. É isso que está acontecendo aqui. O governo encantou os olhos do PSL. Todos são apaixonados. Ainda bem que o deputado Basmoz falou hoje de um poeta que tem aqui, que caminhava com a bandeira do amor, da paixão, Paulo Bonfim. Eu não entendo, deputado Basmoz, o que é que aconteceu do presidente abrigar essa loucura desse projeto pela primeira vez um deputado. Nesse caso, a senhora, a deputada senhora Pascoal foi beneficiada em 30 anos uma única deputada e deputada que teve o projeto pautado em sessão extraordinária. E o que é que disse o presidente e deputado Caio Macris? Acordo. Que acordo que foi feito? Diz para mim, deputado Carão Pinatari, para romper todas as tradições dessa casa, para fazer com que um deputado, eu agora vou querer também que eventualmente o meu projeto, deputado Caio Macris, se a senhora não tiver muita trela, que a senhora paute também o meu projeto em duas extraordinárias. Por que não, deputado Bárbara? Porque só a senhora Pascoal. Por quê? Alguma coisa existe, Está no céu acho que eu não sei. As estrelas estão brilhando, eu não sei qual é o caminho. Não sei se o deputado Carão Pinatari tem esse encanto todo, de um galã global. Pode ser. Pode ser que eu veja o deputado Carão e veja alguém com 1,90m de altura, ódio, pode ser, que eu estou maluco, estou vendo. Que encanto tem o deputado Pinatari? Aonde eu levantei? A senhora está louca, senhora Pascoal. O que eu falei demais? Diz para mim. O que eu falei demais? O que eu falei, deputado? Se eu porventura, presidente, presidente, se eu porventura, senhor presidente, olha o meu tempo, presidente, é duro, viu? Olha o meu tempo correndo. Presidente, se eu porventura ofendi a honra da senhora Pascoal, eu peço que seja excluído do meu procedimento sair. e não foi essa intenção porque eu não sou leviano. Não sou leviano. Mas, sabe, deputado Barro Munhoz, eu costumo de vez em quando refletir, meditar, e buscar lá no fundo do meu coração o que eu poderia fazer diante de um quadro dantesco que nem esse. Ah, pensei, vou fazer um requerimento ou um projeto proibindo os médicos de darem opinião, seja em qualquer procedimento for. Aí que é só uma questão. Chega lá, o paciente diz, eu não quero operar o coração e está com todas as válvulas entupidas. Mas a opinião é dela. É dela. E o médico? O médico, deputado presidente, eu gostaria que você sinalizasse essa minha solicitação verbal, mas eu vou textualizar. Para que serve o médico? Eu gostaria que os médicos não participassem mais. Chegasse lá os pacientes e falassem lá, eu quero isso. Eu quero operar o fígado. Mas você não tem fígado. Eu quero operar o rio. Você tirou faz dois anos. É na linha do projeto da deputada. Senhora Pascoal, é um absurdo. ninguém está tentando para isso. Nós estamos caminhando para o ridículo. Ou como dizia um pensador. Tudo, tudo, menos o ridículo. Ridículo que nós estamos fazendo aqui. Discutindo o quê? Tirando o sagrado direito do médico? Então, olha o absurdo. A paciente vai lá, o partulhante, e diz, eu quero fazer uma cesarena. Quero um parto normal. O que faz o médico? É bandeirinha do jogo? Que juíza não pode ser. e nós assistimos covardemente a votação deste projeto. Não me venho dizer de que é o sagrado direito da mulher. O sagrado direito dela é ter a opinião de um médico, a assistência de um médico. Não é deixar que ela escolha o deputado Sérgio Neri. O procedimento não é médica. As pessoas mais humildes, lá da zona leste, da minha zona leste, deputado Gil, são pessoas humildes. O Anás, a cidade de Tadentes, o que é que essa gente humilde ganhando até menos salário mínimo, sem conhecimento, vai numa maternidade do hospital e diz que quer fazer esse cesareno, pouco importa, pelo menos o médico. É isso que nós vamos votando hoje aqui. Mas o milagre não é este. O milagre é como este projeto chegou ao plenário. Esta grande indagação do deputado Romavielli, como este projeto está sendo discutido em segunda extra, deputado. Romavielli, você tem o tempo que eu tenho aqui? Já viu alguma vez um projeto de algum deputado ser pautado em extra? O que que a deputada senhora Pascoal tem que nós não temos? Eu vou fazer um curso para tentar desvendar deputado Borges. Vossa Excelência fez um discurso aqui, para lá para cá eu entendo Vossa Excelência. Vossa Excelência é um político na acepção da palavra. Agora, vocês não vão explicar para mim porque este projeto está sendo discutido hoje, numa quarta-feira, na segunda extra. O que aconteceu? O que teria acontecido? aos senhores e senhoras essa indagação? É um nobre líder do PSL deixa a mesma indagação. Qual o milagre? O que aconteceu? O que fez com que o deputado Caio Macris, o presidente, rompesse todas as tradições de 150 anos daqui e pautasse um projeto de deputado em sessões estas duas? peço que os senhores e as senhoras me ditem. Não é hora de errar. Está em jogo, não o projeto da senhora Pascoal, está em jogo esta casa. Esta casa. E desculpe, deputado Valéria, desculpe, Vossa Excelência veio aqui e falou o que quis. O sorriso da senhora, não sei se é franco ou é sarcástico, mas, deixa eu falar, o que me comove é a beleza do seu sorriso. sarcasmo à parte é o seu sorriso. E cego, senhor presidente, tentando caminhar para a minha casa e chegando a noite vou tentar falar com as estrelas da minha varanda. Quem fez o deputado, o presidente, pautar esse projeto em sessões extraordinárias? Qual é o motivo? Qual a razão? Qual a palavra, senhor presidente? Não duvido da sua honestidade, da sua lealdade aos seus princípios e do seu caráter, senhor deputado. Eu quero ouvir a tarde deixar que eu termine. Seu caráter, a sua dignidade, a sua honra, eu assino em qualquer momento. Eu não sei o critério político que Vossa Excelência é de mãos dadas que o deputado Carnau Peatari conseguiu fazer, pautar esse projeto em duas restas. Deus proteja estas ambientes ativas. pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, para encaminhar em nome da bancada de partidos trabalhadores. Vossa Excelência tem a palavra. Antes, porém, só fazer uma... presidente, um breve comunicado. Depois não, passo a palavra, depois eu falo, deputado Carnau. Vejo o deputado Campos Machado dizendo dos acordos que está tendo aqui na Assembleia. O presidente está apenas cumprindo o que foi combinado no Colégio de Líderes. Antes do recesso de julho, nós combinamos de fazer pautar os projetos do deputado Janaína, deputado Hélio Tato, e da LECI, nas extras. Então, foi combinado isso. Foi só isso que foi combinado. Não estou entendendo qual é o acordo que foi feito de mãos dadas do presidente ou não presidente. Não é isso. A única coisa que foi feita foi isso. Foi muito fácil a fala do presidente Cauê dizendo que quarta-feira nas extras e quinta-feira nas extras seriam pautados projetos dos deputados dessa Assembleia. E o que eu não consigo entender. Primeiro, só vota projeto do governo. Quando vota projeto de deputado, também reclama vota projeto de deputado. Então, até agora, eu não consegui deputado do Campos. O grande orador que o senhor é, uma pessoa que a gente tem um respeito enorme, mas que nós temos que ter esse tipo de conhecimento que foi isso, foi combinado no último Colégio de Líderes. Quando eu estou a oradora... Confesso sinceramente que eu não entendi uma palavra do deputado Carlinhos. Foi feito um acordo para votar projetos, eu estou dizendo projetos, que deputado tem extra. Não um projeto que está na segunda extra. Como o deputado Carlinhos Pinhatari explica que um projeto de deputado precisa de duas extras. Eu volto a perguntar, deputado Bebel, quantas extras vão precisar para discutir os projetos dos 90 e poucos deputados? Eu não tive projeto ainda aprovado. Será que o meu projeto vai ter essa regalia toda? Esse encanto todo? Ou a senhora Pascual é privilegiada? Não vai ser fácil um projeto mesmo ser pautado. agora, duas extras? Só se eu receber as bênçãos de Deus. Não há hipótese. Parabéns, presidente, pela sua posição, que eu sou totalmente contrária. Nós estamos aqui numa quarta-feira, na segunda extra, discutindo um projeto totalmente contrário à realidade da senhora Pascual. E o tempo de sacar no pinhatário quer dizer que não tem nada, não é? É, senhor presidente, a dúvida é a pior das doenças que existem. Eu vou deixar este microfone. vou sentar na minha poltrona e vou começar a meditar. Que dúvida cruel. Que nunca ninguém nesta casa vai me explicar por que tanta atenção com um projeto só. Me permita, senhor presidente, isso será antes do tempo. Eu quero ter tempo de consultar a minha consciência, voltar ao passado. Eu tenho que encontrar uma saída. Desculpa, presidente, que eu vou encerrar meu tempo antes para poder meditar e refletir. Peço licença, deputada Beth. Pois não. Deputado Campos, com todo respeito que tenho a vossa excelência, mas, na verdade, nós não estamos quebrando nenhuma tradição. O mandato passado, a vossa excelência estava aqui, eu já presidi a casa. Nós tivemos um projeto que foi pautado de um deputado da casa que foi pautado em 14 sessões extraordinárias. Que travou a casa e parou a casa durante pelo menos quatro meses, deputado André, deputado, projeto de deputado Feliciano, quatro meses por conta de um projeto de um deputado. Nós instituímos com o acordo de todos os líderes, inclusive de vossa excelência, uma comissão para poder construir consensos nos projetos dos parlamentares. historicamente, sempre se votava por baseada projeto de deputados no fim de semestres. Primeiro semestre, segundo semestre. Eu sempre, na primeira gestão minha como presidente, sempre tentei instituir um novo modelo de votação de projetos de deputados. Nunca consegui. Gestão passada, não consegui. Segundo o Bienio, não consegui. Essa gestão, novos deputados, conseguimos criar um novo critério. Esse critério leva em consideração o quê? O apoiamento dos parlamentares, das lideranças parlamentares, para trazer os projetos para o plenário. Esse é o critério que foi estabelecido. Quem tiver maior número de apoiamentos, trazemos para o plenário. E uma novidade que não tínhamos até então na Assembleia. Projetos de deputados vindo para o plenário, deputado Barros, não tem, obrigatoriamente, serem aprovados. Porque no passado, para vir para o plenário, tinha acordo, não tinha discussão e tinha votação. Ponto. Sempre foi feito assim. E nós conseguimos quebrar isso. Pela primeira vez, nós estamos trazendo para o plenário projetos que não têm acordo. Porque deputados votam contra, votam favoráveis, com verificação. Essa é a primeira vez. Tanto é verdade que eu, Barros, a contra-agosto do líder do governo, dividi a semana das seis sessões extraordinárias possíveis, terça, quarta e quinta, as três primeiras da semana, discutimos projetos de governo. As três últimas da semana, discutimos projetos parlamentares. Pois bem, primeiro semestre, fechamos uma lista, todos os projetos daquela lista, apresentada pela comissão que trabalha, coordenada pelo deputado Vinícius Camarinha, todos esses projetos apresentados que tivessem acima de 60 apoiamentos de parlamentares, de lideranças que representavam o número de parlamentares, viriam a plenário. Pois bem, todos que tiveram mais de 60 apoiamentos vieram ao plenário. Faltaram três. O da deputada Janaína, o do deputado da deputada Leci Brandão e o do deputado Enio Tato. Foram os três únicos que ficaram remanescentes daquela primeira lista que tinham acima de 60 apoiamentos. Todos os outros foram votados, 100% deles. Os únicos que ficaram foram esses três. O que nós fizemos no final do semestre? Eu deixei claro, para fazer o entendimento, que nós não levaríamos mais nos primeiros semestres esses três projetos à votação, que eu traria no segundo semestre à votação esses projetos na primeira semana. É exatamente o que nós estamos fazendo. Então, no Colégio de Líderes dessa semana, eu deixei claro, nenhum líder, a senhora não estava presente, reconheço, mas nenhum líder foi contra a posição que eu coloquei que nas três sessões extraordinárias, quarta e quinta, nós colocaríamos os projetos em votação quantas vezes fossem necessários até vir a votação. Ficou claro isso, Campos? Essa posição foi uma posição clara. Nem um líder, se tiver algum líder que estava lá que eu esteja falando uma coisa que não condiz com o que aconteceu, por favor, fale no microfone. Nenhum líder foi contra. Inclusive, o próprio líder do PT, mesmo que é contra o projeto, falou, não, não tem problema, nós temos um compromisso. se conseguir discutir o tempo que discutiu, vai a voto. Então, foi exatamente essa posição. Então, não tem privilégio nenhum a nenhum deputado, no que pese o meu respeito, deputada Janaína, não ela. Se fosse o projeto do deputado Enner, eu estaria fazendo a mesma coisa. Se fosse o projeto do deputado Nery, eu estaria fazendo ou qualquer outro projeto que atenda esse critério. E um critério que não é subjetivo, um critério que é objetivo. ele tem clareza para que todo mundo entenda da maneira que fizer, no que pese eu não precisar disso, eu poder trazer a plenário aqueles projetos que eu entendam que sejam bons para a Assembleia. Então, estou tentando democratizar da melhor maneira possível para que a gente consiga fazer a votação. Deputado Campos, eu acho que eu tentei em poucas palavras aqui esclarecer um pouco de como nós estamos conduzindo. Para ficar claro aqui que não é deputado A, B ou C que vai ter qualquer tipo de privilégio diante de outro deputado. Perfeito? Eu já apresento com a anuência da oradora. Tenha a palavra. Eu não entendo a democracia de vossa excelência. Não entendo. Nós teríamos pelo menos três projetos de deputados pautados hoje. Nós estamos há 22 horas e 25 só tratando de um único projeto. Projeto da deputada Pascoal. Perfeito. Ó, eu não acho correto, me desculpe os demais líderes, eu não falo para agradar ninguém, eu não preciso agradar ninguém. Não tenho que provar mais nada para ninguém. O que eu estou dizendo é que eu não posso concordar com esse método. Eu não estava aqui, por exemplo, eu já aceitei a tal da uma hora e meia, agora nós estamos aqui, desde as 19 horas, pode estar atrás de um único projeto de deputado e a coitada da deputada Cibrandão que está lá doente, enferma, está com depressão aguda. A projeta dela, eu acho que não vai ter dez minutos da discussão que teve. E me permita estranhar essa, esse acordo entre o PSL e o governo, é o direito que eu tenho. Eu não posso nem falar isso aqui nessa casa. É. Ninguém, em sua consciência, pode admitir que a gente esteja numa quarta-feira, quase chegando à meia-noite aqui, discutir o projeto de um deputado. Medite, meus caros deputados e deputadas. Reflitam. Verifique se isso é normal. Com todo o respeito à vossa excelência, porque eu tenho o maior carinho, sabe disso? É recíproco. Eu não concordo com esse método. Acho que nós estamos hoje, a casa inteira, em função de um único projeto e de uma única deputada. Isso não é coerência. Eu quero ver se isso vai acontecer em relação aos projetos de todos os demais deputados dessa casa. Só para registrar, deputado Campos, que, no que pese esse projeto específico diante dos demais, é um projeto que tem mais divergência. É natural que todo projeto que tem a divergência tenha polêmica. E a polêmica gera o tempo de discussão. Isso é uma coisa extremamente natural dentro do processo de parlamento. O projeto da deputada Alessi, até 15 minutos atrás, ia ter polêmica. Conseguiram construir um entendimento com o deputado Wellington Moura, com o pessoal da equipe da assessoria da deputada Alessi, com a líder da minoria, com o líder do PT. Conseguiram buscar o entendimento. Esse é o papel nosso do parlamento. e é por isso que nós temos que avançar e buscando novos horizontes. Deputada Beth Saão tem a palavra. Bem, senhor presidente, indo um pouco ao encontro daquilo que o deputado Campos falou, eu acho que em determinados momentos realmente vossa excelência se referiu ao projeto aqui do transporte de cargas vivas que nós debatemos de uma forma insistente na legislatura passada, não é, deputada Márcia? mas não é comum, não é comum projetos de deputado tomarem todos esses meses de debates, não é uma prática que é tão usual aqui na casa, não é uma prática tão usual aqui na casa, projetos de deputados tramitarem regime de urgência, eu estou aqui no meu quinto mandato e é difícil a gente ver isso, sempre foi difícil ver isso, aliás, sempre foi muito difícil aprovar projetos de deputados aqui, então, a iniciativa de vossa excelência de fazer, de organizar os projetos de deputado através de um debate prévio antes deles chegarem aqui no plenário é importante, claro, não estou dizendo que não, só que a gente também pode ter algumas desconfianças, é natural que tenhamos, isso faz parte do parlamento, se houve um acordo prévio, não cabe a nós questionarmos, nós podemos ter as nossas suspeitas, mas isso faz parte das relações do parlamento entre o executivo e o legislativo, pois bem, então, vamos continuar aqui nas nossas discussões sobre o projeto, mas eu quero fazer uma referência antiga aqui de um programa que chamava País, chama ainda, que foi instituído logo após a Constituição de 1988, que é o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, e ele foi decorrente, deputada Érica, de uma luta muito grande do movimento de mulheres, que resultou naquele programa, que pela primeira vez fazia com que a rede pública de saúde oferecesse um atendimento minimamente razoável para as mulheres, e de uma forma mais integralizada, contemplando a questão da gravidez, do pré-natal, da prevenção do câncer de colo de útero, da prevenção do câncer de mama, depois vieram o exame de Papa Nicolau, que as mulheres, que passou a ser obrigatório em todas as consultas ginecológicas, para as mulheres, enfim, foram avanços importantíssimos. E isso assim se sucedeu. E eu fiquei muito contente quando a deputada Marina Elu colocou aqui a manifestação de uma das secretárias do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde é composto por várias secretarias, e da maneira como ela se posicionou, uma forma lúcida, com compromisso com a saúde das mulheres. e isso é que é importante. Ela não está preocupada se o governo que ela representa está defendendo coisas que já fizeram parte de um passado nosso, e que a gente esperava que fôssemos evoluir. A preocupação está centrada na saúde da mulher. E, nesse sentido, a gente tem que levantar aqui, deputado Barros Monhoz, vossa excelência, que fez aqui a defesa do projeto, nós temos que levantar que a cesárea, e às vezes é desconhecimento de muitos, ela provoca mais infecções, e não sou eu que digo isso, é a Organização Mundial de Saúde, do que o parto vaginal. A possibilidade das mulheres terem infecção durante o exercício da cesárea é muito maior. Como também as hemorragias. As hemorragias, principalmente na segunda cesárea e em diante. ela é muito mais fácil de acontecer nas mulheres que são submetidas à cesariana. E as hemorragias provocam a morte das mulheres. Porque nem todas as hemorragias conseguem ser controladas. Às vezes, as mulheres têm que ir para a UTI e nem sempre elas conseguem, e os médicos que a assistem também conseguem impedir que isso ocorra. Então, nós temos que problematizar essas questões. A cesárea não é a salvadora do mundo. muito pelo contrário. Ela é muito mais. É esses números que foram cobrados aqui pela deputada Mônica. Quando nós pegamos e fazemos a defesa de algo, é importante que nós façamos com base em uma argumentação consistente daquilo que nós estamos defendendo. E quando nós falamos que já tem 43% de cesáreas realizadas na rede pública, isso não é dado do Ministério da Saúde, não é nosso. Quando nós falamos que tem 88% de cesáreas realizadas na rede particular e nos convênios, isso também é dado do Ministério da Saúde. o Brasil é o segundo país que mais realiza cesárea no mundo. E agora nós estamos aqui discutindo um projeto de lei que vai fazer esse número aumentar ainda mais. Nós vamos certamente, num curto espaço de tempo, ocuparmos a primeira colocação dos países do mundo que mais realizam cesárea. Vai ser o país da cesariana. E a Organização Mundial de Saúde há anos, aliás, há décadas, vem chamando atenção das autoridades brasileiras no que diz respeito à saúde pelo excessivo uso da cesariana que se faz aqui no Brasil. E isso é feito por falta de informação. isso é feito por falta de orientação. Isso é feito porque as faculdades de medicina precisam também colocar isso nas grades curriculares. Os médicos precisam sair com essas formações capazes de fazer uma humanização. É isso que está em jogo. É a humanização do parto. Que uma lei aprovada por esta casa em 2015 do deputado Carlos Bezerra inclusive do partido do presidente aqui da casa, do líder do governo, do governador do Estado. E até hoje uma lei que foi amplamente discutida aqui, discutida com o movimento de mulheres, discutida com movimentos de direitos humanos, discutida com profissionais liberais e que não é da nossa autoria. Nós defendemos porque ela é completa, ela é importante. e caso essa lei passe aqui, esse projeto de lei seja aprovado, eu espero o mínimo que os técnicos da Secretaria Estadual de Saúde possam fazer uma regulamentação capazes de ter uma redução de danos. É isso que eu espero. Capazes inclusive de contemplar nessa regulamentação aspectos importantes que foram aprovadas na lei de 2015 do deputado Carlos Bezerra. Então, é isso que está em jogo. É isso que está em jogo. Eu sei que eu não vou convencer ninguém aqui. As pessoas já estão convencidas da maneira como elas vão votar. E também não posso me responsabilizar pelo voto de ninguém. Mas nós podemos ser responsabilizados sim, porque daqui a alguns anos nós podemos ver, infelizmente, as consequências desse tipo de prática no Sistema Único de Saúde. Isso é que eu lamento, infelizmente. E nós vamos ter a oportunidade certamente de debater sobre esses assuntos aqui num futuro bem breve. Bem breve. Então, esse cuidado com a autonomia da mulher, esse cuidado com a liberdade da mulher, esse cuidado com a saúde da mulher, nós vamos ter. E por falar em mulher, eu que não poderia deixar hoje de fazer uma referência, lamentando, lamentando profundamente a declaração do ministro da justiça, senhor Moro, que mais uma vez, poderia ter ficado quieto ao invés de falar aquilo que ele falou quando ele se refere às mulheres, dizendo que as mulheres são agredidas porque os homens ficam intimidados com as mulheres. Puxa vida! Imagina que o ministro Moro inverteu a lógica. Hoje, hoje, ele fez essa declaração. Coitadinho dos homens tão inocentes, aqueles que agridem as mulheres, não estou aqui generalizando, aqueles que cometem o feminicídio, aqueles que são violentos, aqueles que estupram as mulheres, imagina, eles fazem isso porque eles estão sendo intimidados pelas mulheres. E hoje, saiu um dado de que a cada dois minutos, a cada dois minutos, a justiça autoriza medidas protetivas para as mulheres que são vítimas de ameaça. A cada dois minutos no Brasil. Portanto, há coisas que as pessoas deveriam primeiro se informar, deveriam aprender, deveriam ter um mínimo de sensibilidade para depois se manifestarem. Porque manifestações como estas, sinceramente, seria melhor mais uma vez o ministro Sérgio Moro ficar calado. Porque falar isso que ele fala só ofende as mulheres, principalmente aquelas que são vítimas da violência masculina e desse país tão misógino e tão machista que ainda é o Brasil. Muito obrigada, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barros Munhoz. Para encaminhar durante pouquíssimos minutos. Vossa excelência tem a palavra. Pela ordem, presidente. Deputado Carlão Pinhatari. A anuência do orador. Quero 30 segundos apenas fazer um comentário sobre a fala do deputado Barba. Tem a palavra, deputado. Ele dizendo das falas do governador Doria, que está na China realmente atrás de investimentos para o Brasil. As pessoas, às vezes, contam meia história. Então, a presidente do PT escreveu a segurança e a vida do presidente Lula estarão em risco sobre a polícia de João Doria. Não é justo dizer isso. A melhor polícia do Brasil é a polícia paulista. Primeira coisa. Segundo, a resposta foi muito tranquila. Fique tranquila, deputada. Ele será tratado como todos os outros presidiários conforme a lei. Inclusive, o seu companheiro Lula, se desejar, terá a oportunidade de fazer algo mais que jamais fez na vida trabalhar. Quer dizer, a resposta só foi dada pela fala dura que a presidente do PT dos Trabalhadores fez criticando a polícia de São Paulo, que é a melhor polícia que nós temos no Brasil. E lá, senhor presidente, com a anuência do orador. E a anuência. tem a palavra. Presidente, se o deputado Carlão tivesse prestado atenção, essa parte que você leu que a presidenta falou, eu li e li a resposta dele. E o que eu estou tratando, na final, é a última frase da fala dele. A última frase da fala dele, ele não tem moral, nenhum deputado nessa casa, nenhuma deputada, para falar que o presidente Lula nunca trabalhou. O presidente Lula trabalhou com carteira de trabalho registrado. Não foi com uma empresa sugando dinheiro do poder público, que é a empresa do governador João Doria, para fazer eventos pelo Estado de São Paulo afora, pelo Brasil afora. Quer privatizar, mas mamou na teta do governo enquanto era empresário. Então, eu disse que a atitude dele foi canalha em função disso. Agora, deputado Cardão, dizer que os presídios nossos aqui têm segurança, dizer que os presídios de nós têm segurança, é você não conhece a realidade dos presídios paulistas. Uma comunicação com a doença do deputado Bárbara de Manhã, é rápido. Pois não, você manda. Presidente, eu entro pouco em briga ideológica, partidária, ou tudo mais, mas, como o deputado Barba, que está lá, falou que nenhum deputado tem moral para falar do presidente Lula, nenhum deputado, nenhum presidente do PT, Bárbara, tem a moral de falar da polícia de São Paulo. É uma das melhores polícias do Brasil, isso se não for do mundo. Somos uma polícia estritamente legalista e que, se tiver que fazer, a escolha do ex-presidente será feita. Então, passo aqui para deixar registrado que a nossa polícia tem moral, a nossa polícia tem competência, se for o caso, fazer a custódia do ex-presidente. Pode ter certeza disso. Obrigado, presidente. Pelo menos, 30 segundos, com a anuência do orador. Vou pedir para ser a última comunicação e depois vou passar a palavra ao orador. Pedi licença ao deputado Carlão, a última comunicação, depois passar a palavra ao orador, e aí depois do orador encerrar... Só para ceder o tempo da liderança do governo do deputado Barros. só para falar no nome da liderança do PSB, inclusive. 30 segundos. Tem a palavra, deputado. Só para deixar claro, deputado Nery, você também não prestou atenção na fala. Eu ataquei o governador. Diz que a atitude dele foi canalha da forma... Olha bem o que eu disse, a atitude canalha da forma em que ele tratou o caso de maneira jocosa, sem respeito, e como se o presidente Lula fosse um vagabundo e nunca tivesse trabalhado. Então, jamais eu falei da polícia. A presidenta falou na fala dela e ele respondeu. E ele respondeu de forma jocosa como tratar o presidente. Então, para deixar claro isso. Bem, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, colaboradores da Assembleia, cidadãos e cidadãs que nos honram com suas presenças, telespectador da TV Assembleia. Eu gostaria, antes de mais nada, senhor presidente, de procurar fazer justiça e repor as coisas nos seus devidos lugares. Eu fui presidente quatro anos dessa casa. E o drama, toda terça-feira, para mim, era um martírio. Esse colégio de Líris é martirizante para todo mundo que participa e para todo mundo que não participa. Porque tem que ficar esperando, prorroga a sessão, vai começar, não vai começar. É uma coisa realmente complicada. principalmente quando se tem 22, 23, 25 partidos. Bom, sempre foi um problema definir como se colocar projeto de deputado em pauta. O lógico é o seguinte, cada deputado escolhe o projeto que quer que vote, não dá tempo de votar 400 projetos de deputado em um ano, então institui-se. Nós chegamos a estabelecer dois por ano, ou então um por ano. E assim vai. Então, eu quero esse e ver por que que não se adotou essa prática e se fez um consenso para trazer o projeto à pauta. E aí ele seria aprovado. Para não acontecer o que está acontecendo. Porque quando não há o consenso e vem o projeto, aí fica esse jogo. eu jamais diria do troca-troca. Mas eu diria que é o tomar lá da cá. Você vota no meu, eu voto no seu. Isso começou, sabe quando? Na Constituinte de 1989 aqui nesta casa. Então, tinha 7.200 emendas ao anteprojeto da Constituição. Eu fui o presidente da Comissão de Sistematização. e precisava então analisar essas 7.200 emendas. Depois foi feito o projeto. Aí o projeto tinha mais duas mil e tantas emendas. Rodrigo, que está aqui, se lembra bem disso. Deputado Campos Machado também. Muito bem. O que que acontecia quando você levou então o projeto ao plenário? Discutindo emenda por emenda que se desejasse discutir. Era isso. Você vota na minha ou vota na sua? Você vota na minha ou vota na sua? Foi um martírio também. Então, lamentavelmente, nós temos que estabelecer um critério mais correto. Esse que o deputado Cauê Macris na presidência corajosamente está tentando é o caminho desejado pela maioria. Todo mundo dizia isso. Todo mundo queria. Eu quero votar o meu projeto. Eu quero mostrar nem que ele seja derrotado. Eu quero mostrar na minha cidade que eu apresentei o projeto. Eu quero mostrar na minha comunidade que eu apresentei o projeto. Mas foi derrotado. Então, nós tentamos fazer isso, deputado Cauê. E demos com os burros na água. Quer dizer, o Rodrigo lembra bem, quem viveu essa casa lembra bem. Se ele colocava o projeto, ficava assim. E eu lamento, deputado Cauê, torço para não dar errado. mas acho que vai dar errado esse método. Mais uma vez. Como deu na minha gestão. Sabe por quê? Porque cada projeto vai demorar o tempo que está demorando do projeto da querida, respeitável e admirada deputada Janaína Pascoal. Você entendeu? Vai ficar assim. Vocês entenderam a situação? Então, nós temos que encontrar um caminho ou estabelecer um tempo máximo de discussão. Então, nós vamos ficar assim. agora vem o da LECI, vai ficar duas, três semanas. Sabe quanto tempo chegava a demorar quando nós fizemos essa experiência? Dois meses para votar um projeto. Eram oito projetos por semestre a produtividade dessa semana. Então, deputado Cauê, eu sou um admirador de Vossa Excelência, todo mundo sabe disso. E Vossa Excelência é um político emergente da melhor estilpe. esperança muito grande para quem acredita na política. Torço para dar certo. O senhor foi corajoso de adotar. Tem uma comissão fazendo isso. O deputado Camarinha, ele já está exausto, porque é um trabalho insano. Nós temos que encontrar um meio, minha gente. Então, em primeiro lugar, não houve barganha alguma. O Vossa Excelência explicou corretamente. Votaram todos aqueles que a comissão entendeu com mais de 60% de deputados, com o número de lises assinando, que era para ser votados. Os que não foram votados, Vossa Excelência está colocando em votação. Agora, com relação ao projeto propriamente dito, eu vou falar menos de um minuto. Quando eu ouço as opiniões contrárias, eu falo, mas, meu Deus do céu, será que eu li o projeto errado? porque eu vejo aqui, na eventualidade de a opção da parturiente pela cesariana não ser observada, ficará o médico obrigado a registrar as razões em prontuário. Ele indaga, aqui diz, a parturiente tem o direito à cesariana a pedido. Quem decide, obviamente, é o médico. Agora, sabe, parece que nós estamos querendo achar cesariana um retrocesso. Pô, quando eu nasci não tinha cesariana. Como muita coisa que não tinha na medicina. E passou a ter, passou a existir. A primeira esposa do meu pai, mãe dos meus irmãos por parte de pai, morreu por pneumonia. Depois que inventaram o antibiótico, acabou esse tipo de morte, quase. desculpa ter me estendido demais, deputado, eu já vou concluir. Eu quero dizer o seguinte, ninguém está obrigando ninguém a fazer cesariana. A pessoa tem o direito de escolher e quem decide é o médico. Só isso. Pela ordem, senhor presidente. Em votação, com a palavra... Vou encaminhar pela liderança da minoria com a sua quiescência. Márcia Lia. Márcia Lia. se a vossa fala final fosse... Se a vossa fala final fosse, de fato, correta, nós não precisaríamos do projeto, porque assim já é. Então, se nós estamos votando um projeto, é para modificar uma situação que se encontra hoje. A situação hoje é o médico que decide. A persistir o médico decidindo, para que esse projeto? É o médico. É obrigado a fazer parte do normal. Sim, ele é obrigado a fazer parte do normal. Bom, eu, deputado Barros Munhoz, demais deputados, eu, há 39 anos, eu convivo com um médico cirurgião. Dois anos de namoro e noivado e 37 anos de casamento. 37 anos que o meu marido é médico cirurgião. E como médico cirurgião, eu ouvi a minha vida inteirinha ele dizer, só tome injeção se for estritamente necessário. Só faça uma cirurgia, mesmo que seja uma cirurgia reparadora no olho, se for estritamente necessário. Você só se submeta a qualquer procedimento invasivo se for extremamente necessário. Então, para que nós permitamos que as mulheres se submetam às cirurgias de parto cesariana, que são desnecessárias, e não sou eu que digo, é a Organização Mundial da Saúde, são os médicos, muitos deles, Conselho Regional, o Corém, Conselho Regional de Enfermagem, quem diz também, são os médicos, a maioria dos médicos obstetras, e o Ministério da Saúde. Não sou eu quem digo. Nós, no Brasil, extrapolamos a quantidade de cirurgias de cesariana. Nós somos o segundo país do mundo que mais faz cesariana, e também somos o maior país do mundo, em número de mulheres que morrem por cesariana, que têm seus filhos lesados por cesariana. Não sou eu quem digo. É a Organização Mundial da Saúde, é o Ministério da Saúde que faz campanha pedindo para que as mulheres façam parto normal. Não sou eu quem digo. Está aqui, está escrito. Entra no site do Ministério, entra no site da Organização Mundial da Saúde, e lá vocês vão ver os números. A realidade brasileira é trágica. Qualquer invasão no nosso corpo dentro de um hospital pode significar a nossa morte por infecção hospitalar. E vocês sabem disso? Quantas pessoas não morrem nos hospitais por infecção hospitalar? Eu tive uma prima que morreu em decorrência de infecção hospitalar porque ela fez uma cesariana em Araraquara. chamava Maria Isabel Lia Tede. 25 anos, morreu por uma cesariana, minha prima. É disso que se trata, é disso que nós falamos, é disso que nós estamos contraditando. E aí, tem uma paquinha no projeto que você deixa lá exposta no hospital dizendo que toda mulher tem direito a fazer cesariana. vamos discutir a placa, então. Vamos discutir o que dizem as comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, vamos discutir o que dizem as mulheres da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Vamos discutir o que disse a secretária, não é do governo do PT, é uma secretária do governo que está aí, dizendo que é muito grave a gente fazer cirurgia desnecessária. Portanto, a gente tem um índice de 50 e 5,5% de mulheres no Brasil sendo 88% na rede privada e 43% na rede pública de cesarianas. É um absurdo, porque a Organização Mundial de Saúde preconiza de 10% a 15%, no máximo 15%, o Brasil faz quase 60%. Onde é que está o erro? Onde está o erro? Eu pergunto aos senhores deputados e deputadas. A Organização Mundial de Saúde está errada? O Ministério da Saúde está errado? Quem está errado? o meu marido que a vida inteira falou para eu não me submeter a uma cirurgia, mesmo que fosse a extração de uma unha encravada? Porque dali decorre a infecção totalar e eu posso morrer? Vamos discutir isso. Vamos discutir, abrir as mulheres. é disso que se trata. E os índices, deputados e deputadas, de mulheres e de crianças que são lesadas durante a cesariana é infinitamente maior. Eu já disse esses números aqui, não vou repetir. Mas nós estamos diante de uma situação extremamente delicada, onde profissionais profissionais extremamente capacitados, como vários que declinaram suas opiniões aqui na fala da deputada Marina Helou, como vários dos médicos, dos enfermeiros, das doulas, dos obstetrizes que estiveram aqui nas nossas audiências públicas e que tentaram demover essa casa de votar um projeto que com certeza aumentará ainda mais a quantidade de mulheres mortas e de crianças lesadas por cirurgias desnecessárias. São desnecessárias, é desnecessário o número aviltante, exorbitante, horrível de mulheres que são submetidas a cesáreas desnecessárias. Então eu digo para vocês, ah, mas os hospitais não estão preparados. De fato, vamos discutir então a melhoria das condições dos hospitais públicos para que as mulheres possam fazer o parto humanizado. É disso que se trata, é da melhoria das condições de atendimento dos hospitais, que muitas vezes, isso também eu acompanho de perto, o cirurgião, deputado Barros Minhoz, não tem fio cirúrgico para fechar a cirurgia. Não tem fio cirúrgico para fechar a cirurgia. Não tem luvas, não tem gases. Pois é. o que nós temos que discutir é a melhoria nas condições de saúde, o que nós temos que discutir é a humanização do parto, o que nós temos que discutir é o respeito às nossas mulheres, o que nós temos que discutir são os números que são trazidos pelo Ministério da Saúde, que são trazidos pela OMS, que são trazidos pelos médicos, a experiência do dia a dia dos médicos, daqueles que trabalham na área da saúde e que dizem que qualquer lesão invasiva no corpo humano pode fazer com que a gente tenha uma septicemia e que a gente vá a óbito. É disso que nós estamos falando, da gravidade, da abertura para que, de forma indiscriminada, o médico não possa mais decidir sobre o procedimento que ele vai tomar em determinados casos e que isso fique a critério de quem não entende de medicina, de quem nunca estudou medicina, de quem não sabe qual é o melhor procedimento, de quem não tem a menor condição de fazer a avaliação técnica do caso. É a mesma coisa, deputado Campos Machado, que alguém que não entende nada de advocacia chegasse para a vossa excelência e dissesse, olha, não é uma ação civil pública, mas é um processo de reparação por danos. Como que alguém que não tem conhecimento jurídico vai chegar e vai dizer para você o que você tem que fazer? Não é possível, nós não podemos aceitar dessa forma a condução desse processo. portanto, votaremos contrariamente a esse processo. Fica aí, ó. Em votação substitutiva apresentada pelo Congresso de Comissões, senhoras e deputados, senhores deputados, estiverem de acordo, queiram conservar-se como se encontram. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Prejudicado o projeto. Aprovado. Pela ordem, deputado. Queria verificação de votação. A regimental pediu a vossa excelência, senhoras e deputados, senhores deputados, vamos proceder à verificação de votação pelo sistema eletrônico. A partir desse momento, vamos fazer o sinal intermitente por quatro minutos para que as senhoras e deputadas que não se encontram em plenário tomem conhecimento da votação que se realizará. Um... e... Obrigado. Você acompanha pela TV Alespe, sessão extraordinária. Os deputados aprovaram o substitutivo aprovado em comissão ao projeto 435 de 2019, de autoria da deputada Janaína Pascoal. O deputado líder do PT, deputado Barba, pediu a verificação de votação. Obrigado. 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 Tendo transcorrido os quatro minutos, o sistema eletrônico ficará aberto para que as senhoras deputadas e senhores deputados votem sim, não, ou registrem abstenção dos terminais postos em suas mesas. Peço a gentileza para os deputados, por favor, utilizem os terminais eletrônicos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado André. Colocar o democrata em obstrução. O Democratas está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barba, para botar o PT em obstrução. O PT está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Bruno Gamin. Para colocar o Podemos em obstrução. Podemos está em obstrução. Pela ordem, deputado André do Prado. Colocar o PL em obstrução. O PL está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. O Delegador Lino. O Progressista está em obstrução. O Progressista está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. em obstrução. O PRB está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pelo deputado Gil Diniz. O PSL está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Rene. Colocar o novo em obstrução. O novo está em obstrução. Alexandre Pereira, abstenção. Muitas vezes a abstenção é porque eles colocam em obstrução. Não, mas o solidariedade está sozinha. É igual o avante. É. Escorrido o tempo regimental, neste momento vou abrir os microfones de aparte para aqueles deputados que não conseguiram realizar os seus votos nos terminais eletrônicos. Deputada Adriana Borgo. Meu voto é sim, presidente. Está registrado o voto sim, de vossa excelência. Pela ordem, deputado Carlão Pinhatari. Está registrado o voto sim, de vossa excelência. Pela ordem, deputada Marina Elô. Eu gostaria de me colocar em obstrução. A rede está em obstrução. Voto sim, presidente. Deputado Mauro Bragato, registro o voto sim, de vossa excelência. Pela ordem, deputado Fernando Cury. Gostaria de colocar o PPS em obstrução. O PPS está em obstrução. Pela ordem, deputado Conte Lopes. Eu voto sim. Está registrado o voto sim, de vossa excelência. Pela ordem, deputado Aprígio. Meu voto é sim. Está registrado o voto sim, de vossa excelência. Para votar sim, presidente. Pela ordem, deputado Damares, registro o voto sim, de vossa excelência. Pela ordem, deputada Mônica. O pessoal em obstrução. O pessoal está em obstrução. O deputado Daniel José. Sim. Está registrado o voto sim, de vossa excelência. Pela ordem, deputado Major Meca. Voto sim. Está registrado o voto sim, de vossa excelência. Pela ordem, deputada Maria Lúcia Amari. Para votar sim. Está registrado o voto sim, de vossa excelência. Pela ordem, deputado Sérgio Vitor. Para votar sim. Está registrado o voto sim, de vossa excelência. Pela ordem, deputado Rene. Sim. Está registrado o voto sim, de vossa excelência. Deputado Barros Munhoz. Para votar sim. Está registrado o voto sim, do nobre deputado Barros Munhoz. Pela hora, deputado Campos Machado. Não. Pergunto se mais algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de registrar o seu voto. Não havendo mais registros de voto, neste momento vamos passar a alteração de voto. Pergunto se algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de alterar o seu voto. Não havendo alteração de voto, está encerrado o processo de votação. Participaram desse processo 36 senhoras deputadas e senhores deputados, sendo 34 votos sim. Uma abstenção, este presidente que não vota, coro insuficiente para aprovar a matéria, ficando ela adiada, com votação adiada. Pela hora, senhor presidente. Pela hora, deputada Janaína, por uma comunicação, a excelência tem a palavra. Eu gostaria de agradecer imensamente os colegas que ficaram até este momento, apesar de toda dificuldade que está sendo criada para aprovar essa lei importante para a população. Agradeço aos colegas que ficaram até este momento para apoiar este importante projeto. Eu sei que é difícil, todos trabalharam o dia inteiro, chegamos cedo. Encontrei com vários já na parte da manhã. Então, o meu mais profundo agradecimento e reconhecimento, não só como colega, mas como cidadã paulista, cidadã brasileira. Agradeço também a presidência da casa e todos os funcionários que ficaram conosco até este momento. Obrigada. Item 2, em discussão, o projeto de lei. Pela hora, deputado Gil de Lisboa. O projeto de lei, o item número 2, 226 de 2017, autoria da nova deputada Alessi Brandão. Pela hora, senhor presidente. Pela hora, deputado Barros Munhoz. Para discutir. O deputado Barros Munhoz se inscreve para discutir favoravelmente, ou contrariamente, favoravelmente ao projeto da deputada Alessi Brandão. Tem a palavra o deputado Barros Munhoz. Senhor presidente, uma questão de ordem, só uma dúvida. Questão de ordem, deputado Gil Maci. Senhor presidente, este projeto da nova deputada Janaína Pascoal, a votação é adiada. Ele é o item 1 da ordem do dia de amanhã? Não, senhor, porque ele não está aditado na ordem do dia. O item número 1 é o projeto número 4. Nós vamos ter que trazê-lo em uma sessão extraordinária para realizar a votação. Muito obrigado, presidente. Perfeito. O presidente Barros Munhoz tem a palavra. Eu queria, muito rapidamente, e encerrando a minha participação sobre o projeto ainda 435, dizer o seguinte. Eu acho que vou deixar para uma próxima oportunidade, senhor presidente. Eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Eu acho que... Não, não, não é isso. Sinceramente, é que eu acho que perdeu a oportunidade. No momento propício, eu falarei. Eu desisto da palavra. Abre mão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão sobre a mesa. Pela hora, deputado Gil Diniz. Eu ia me inscrever para a discussão? Agora não cabe mais inscrição da discussão. Cabe encaminhamento no momento da votação. Se fosse a excelência, sim, o desejar. Só lembrando, deputados, que a inscrição de discussão é feita aqui na mesa, no requerimento de discussão. Tem um orador na... Aqui que ele abriu mão, não tinha mais oradores. E eu dei por encerrado o processo de discussão, deputado Gil. Então, ficou muito claro e evidente nesse sentido. Você pode encaminhar o processo de votação. Há sobre a mesa, requerimento de método de votação. Em votação, o requerimento de método de votação. Pela hora, deputado Gil Diniz. Só uma pergunta, presidente. Em qual momento nós podemos pedir a verificação? Só na votação? Primeiro, presidência, dá por registrado o comando de aprovado ou rejeitado. Pós o comando, neste momento, é o momento de pedir a verificação de votação. Então, tudo bem. Neste momento, eu estou votando o método. Neste momento, só lembrando que ainda estamos votando o método. Não estamos votando o projeto em si. Em votação, pergunta ao plenário. Estou vendo que existe muita dúvida ainda no plenário aqui do que está acontecendo. Está tudo... Suspendeu os seus trabalhos por dois minutos, para que todos compreendam de maneira clara o que está acontecendo, para não ficar nenhuma dúvida no ar. Está suspenso os nossos trabalhos por dois minutos. Você acompanha pela TV Alespe, sessão extraordinária de hoje, quarta-feira, dia 7 de agosto. Nesta segunda sessão extraordinária, os deputados debateram o projeto de lei 435 de 2019, aquele que garante ao gestante a possibilidade de optar pelo parto cesariano. A matéria foi a votos e só obteve 34 votos, sim, e uma abstenção, portanto, ficou com votação adiada. O segundo item da pauta, o projeto de lei da deputada Alessi Brandão, projeto 226 de 2017. É, que recebam capacitação, orientação, cursos, enfim, por uma equipe multiprofissional. Essa é a luta. Vamos continuar lutando. Obrigada. 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 Deputado Barba. Suspendeu os trabalhos por um minuto. Por mais um minuto. Havendo o acordo de liderança, estão suspensos. Obrigada. O por outro item do projeto de lei, a lei, quando ela foi donjada, são os funcionários do nosso ponto de vista, porque ela fere a disponibilidade do ato médico, ela interfere no ato médico, tem descido se faz uma cirurgia ou não, não, o paciente ou médico, tem uma série de questões aí que podem ser contestadas durante o início. Obrigado. 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 O projeto não foi aprovado, teve apenas 34 votos sim, precisaria de 48 votos, portanto a votação ficou adiada. Obrigado. 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 Sessão extraordinária neste momento, os deputados estão sendo chamados ao plenário Juscelino Kubitschek para a votação do projeto de lei 226 de 2017 de autoria da deputada Lecy Brandão do PCdoB. Esse projeto que trata de crime de discriminação e de penalidades administrativas. Transcorridos quatro minutos, neste momento vou abrir o sistema eletrônico para que os deputados votem sim, não ou registrem abstenção nos terminais eletrônicos. Pela ordem, seu presidente. Deputado Barba, pela ordem, para botar o PT em obstrução. PT está em obstrução. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, deputado Jorge Wilson. Para colocar o PRB em obstrução. PRB está em obstrução. Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, deputado Roque Barbieri. Para colocar o PTB em obstrução. PTB está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, delegado Olim. O Progressistas está em obstrução. Deputado Daniel. Democrata, está em obstrução. Democratas está em obstrução. Deputada Carla Morando. PSDB em obstrução. PSDB está em obstrução. Deputado Rene. Colocar o novo em obstrução. O novo está em obstrução. Deputada Marta Costa. PSDB em obstrução, seu presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Está obstrução, avante. Pela ordem, presidente. Pela deputada da Máris, PHS está em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputado Fernando Cury. PPS está em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputado André do Prado. Por o PL em obstrução. O PL está em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputado Bruno Ganem. Pra colocar o Podemos em obstrução. Podemos em obstrução. Deputada Guilherme, который o PSL está em obstrução. Deputada Mônica. Pra colocar o pessoal em obstrução. Pessoal está em obstrução. Deputada Alexandre. Solidariedade em obstrução. A solidariedade está em obstrução. Neste momento, abro os microfones. E a parte para aqueles deputados que não conseguiram registrar os seus votos possam fazer no microfone. Não havendo, então, mais deputados para registrar, o voto está encerrado. Pelo amor, presidente. Deputado Bárbara? Vai votar sim. Está registrado o voto sim de V. Exª. Pela ordem? Não, já abriu o microfone, deputado Rodrigo. Pela ordem, deputada Mônica. Vou votar sim. Está registrado o voto sim de V. Exª. Deputada professora Bebel. Pela ordem, senhor presidente. Para votar sim. Está registrado o voto sim de V. Exª. Pela ordem, senhor presidente. Deputada Betão. Para votar sim. Está registrado o voto sim de V. Exª. Deputada Marcia Lia. Para votar sim. Está registrado o voto sim de V. Exª. Deputado Jorge do Carmo. Para votar sim, senhor presidente. Está registrado o voto sim de V. Exª. Deputado Bruno Ganem. Para votar sim. Está registrado o voto sim de V. Exª. Deputado Aprígio. Vota sim. Está registrado o voto sim de V. Exª. Deputado Ed Thomas. Para votar sim. Está registrado o voto sim de V. Exª. Deputada Erika. Para votar sim. Está registrado o voto sim de V. Exª. Pergunto se mais algum senhor, deputado, gostaria de registrar o seu voto. Não havendo mais registro de voto, está encerrada a votação. Neste momento passamos a alteração de votos. Pergunto se algum senhor, deputado, gostaria de alterar o seu voto. Não havendo alteração de voto, está encerrado o processo de votação. Participaram desse processo 12 deputados, 11 votos sim. Esse presidente que não vota, corão insuficiente, ficando a proposta com votação adiada. Item número 3. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Carlão Pinhatari. Pois sei que o deputado Roque Barbieri, como líder do PTB e os outros líderes, se tiver anuência de todos os líderes, eu gostaria de pedir o levantamento da presente sessão. Pergunta se existe anuência de todos os líderes para o levantamento da presente sessão. Pela nossa presidente. Deputado Barba. Não existe. Não existindo, em votação, em discussão, o item número 3, PELES 1511-2017. Não havendo oradores de inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, o projeto salvo emendas. Dá tempo de encaminhar? Sim, senhor. Pode encaminhar em nome da liderança do PSL. Tem a palavra. Presente, tem o tempo? Mas para que coloque o tempo, deputado Gil Diniz, para encaminhamento, tem a palavra. A orientar a bancada do PSL aqui em encaminhar para votar não, vamos colocar em obstrução, vamos votar não. Mas eu soube essa tribuna nesse período para mostrar para você que está em casa, que assiste à TV Assembleia, que está aqui na galeria, que muitas vezes tem a celeridade em alguns projetos, mas outras vezes há a obstrução. A gente tem que aprender muito com a bancada aqui do PT, do PSOL, a fazer essa obstrução. E, novamente, sou aqui à tribuna, até para falar para a minha bancada. Vamos verificar quem estava presente, que não deu quórum. Quando a gente vai lá e vota por acordo, alguns projetos, até com o bom coração, quando a gente pede verificação e depois tira a verificação para não atrapalhar o andamento, a gente precisa verificar isso. Tivemos 30 e poucos aqui, a gente podia ter um quórum, de repente, de 40. Não ia dar para chegar ao quórum. Nós precisaríamos para aprovar o projeto da Janaína. Mas nós estamos aqui conversando com todos os parlamentares de todas as bancadas a todo tempo e tentando construir esse acordo. Então, no momento também que a gente precisa, já discutimos por muitas horas o projeto dela. Acho que já está maduro para ser votado sim ou não e não para ficar, deputado Ed, só na obstrução, para ter o andeamento, para ter a protelação. Vale a ferramenta de obstrução. Mas tudo bem. Queria falar... O deputado Carlão, ele veio mais cedo aqui, falou sobre a questão aqui do Dória, que ele comentou sobre o ex-presidente Lula. Agora, acho que eu sou suspeito aqui para falar, porque geralmente eu venho aqui a essa tribuna para criticar o governador, como sempre critiquei. A primeira fala aqui, depois do recesso, foi justamente criticando o senhor governador, que está pensando já em 2022, eleição de 2022, está deixando aí o Estado de São Paulo para o Rodrigo Garcia governar. Nós criticamos. Agora, não dá para aceitar uma fala da presidente do PT, senhora Gleisi, dizendo aí que a polícia do João Dória não daria segurança ao ex-presidente Lula. Primeiro, respeitem a polícia militar do Estado de São Paulo. Não é a polícia do João Dória. Seu governador não tem uma guarda bolivariana, como alguns ditadores aqui na América Latina têm. Respeitem as nossas forças de segurança. O deputado Conti Lopes sabe bem. É triste ver o ataque às nossas instituições, desde aí da justiça e chegando lá na ponta dos nossos policiais, policiais militares, policiais civis. Nesse caso também, os agentes penitenciários, delegado Olim. Polícia de São Paulo, a SAP, secretário, e hoje foi um dia até histórico, na Comissão de Segurança Pública, Nivaldo Restivo, ex-comandante-geral da Polícia Militar, hoje secretário na SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, estava conosco, esclarecendo vários assuntos. E sim, a SAP tem condições sim de garantir a segurança do ex-presidente Lula. Então respeitem, respeitem os nossos policiais, os nossos agentes de segurança, os nossos agentes penitenciários, que sim, estão lá, nas cadeias. Eu acho que a gente não precisa discutir. A bancada de esquerda, ela faz o entendimento que é uma prisão política. Nós não. Foi julgado, foi condenado, e está cumprindo a sua pena. em Tremembé, continuaria cumprindo a pena que ela lhe dê vida. A STF decidiu, celeremente, é engraçado, né? Tem um autor que ele fala, se eu não me engano, naquela Revolução dos Bichos, que ele diz, é o George Orwell, que ele fala, Orwell, obrigado pela correção, que ele fala que todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais aos outros, né? Então, a celeridade que a justiça tem com o ex-presidente Lula é incrível de ver. É incrível de ver. Mas, vamos respeitar a justiça. Agora eu me pergunto, né? A bancada de esquerda, ela é a favor ou contra a decisão do STF? É a favor ou contra a justiça? O Lula está preso. O meu presidente está no Planalto. O governo que eu defendo, o presidente que eu defendo, está governando o Brasil. Estava ontem, em Itapira, com o deputado Barros Munhoz, foi chamado lá na cerimônia e foi aplaudido. Por minutos ali, aplaudido, ex-prefeito de Itapira. Mais cedo estivemos na Fena Brava. Talvez para alguns seria até mais fácil ter o ex-presidente Lula em Tremembé, porque ficaria mais fácil. Precisaria pegar uma ponte aérea ali para Curitiba. Iria, com o seu carro aí, de repente, da Assembleia Legislativa, fazer a sua visita. Se viesse, deputada Carla, para o sistema penitenciário paulista, onde nós tínhamos aí líderes, uma facção criminosa, que foram transferidos, aí eu tenho que dar parabéns ao governador que teve peito e foi firme, Carlão, para mandar para os presídios federais, mas seria tratado como qualquer outro preso. É tratado. Cabelo cortado, barba feita, vestindo bege, como qualquer outro condenado no Brasil que cumpre pena no Estado de São Paulo. é tratado. Defendem sim aí, você, cidadão brasileiro, você aí que tem algum parente na cadeia, defendem sim aí privilégios, porque eu tenho certeza que o seu parente não tem privilégio. Nós precisamos deixar claro aqui as nossas posições e a posição do PSL, a minha posição é muito clara, muito clara. o ex-presidente de vocês está preso e o presidente que eu defendo, o governo que eu defendo está em Brasília, no Palácio do Planalto, governando, governando o Brasil, governando esse país através do voto democrático. Vai, vai, vai embora. A a tropa, a tropa Lula Livre se retira em debandada. O Lula está preso, hein? O Lula está preso. Presidente, para garantir a palavra, presidente. É assim, ó. Só ia pedir para os militares acompanharem os convidados à saída da galeria, preservando o tempo aqui do deputado Júlio Diniz. Devolvo a palavra à Vossa Excelência e restituo o tempo que a Vossa Excelência perdeu com o inconveniente. Obrigado, presidente. Só para finalizar, como eu falei anteriormente, antes do recesso sobre a obstrução que alguns parlamentares, algumas bancadas fazem aos projetos do PSL, repito, mantenho, nós também vamos manter essa postura. Talvez não tão, não, não da forma como o PT faz. PT é faixa preta nesse sentido. Nós estamos aprendendo, deputado Barba, mas vamos sim, dentro da nossa possibilidade, fazer a obstrução sim. Fazer a obstrução sim. Estava discutindo aqui com, até discutir com a Marcia na Comissão de Segurança Pública, fiz uma piada, talvez fui indelicado, Marcia, até te peço desculpa se te ofendi, não era a intenção, fiz ali uma piada para alguns com graça, para outros de mau gosto, então se te ofendi, peço desculpas aqui publicamente, não era a intenção no momento, e ali na, no calor, ali no calor do momento na Comissão, a gente teve ali o nosso embate, faz parte, não tem problema nenhum, nada pessoal. Desculpas aceitas. Obrigado, deputada. E novamente, falo para a bancada do PSL, vamos prestar atenção justamente em quem vem aqui, faz o bom debate, aqueles que nós apoiamos, aqueles que nós olhamos para o projeto e votamos pelo mérito, muitas vezes com boa vontade, com bom coração, mas que na hora de votar um projeto tão importante como o da deputada Janela Pascoal, muito discutido aqui da tribuna, há meses aqui na casa, hoje, em duas sessões extraordinárias aí, com o Campos Machado questionando, quando nós precisamos de um quórum, nem que fosse para votar não, para dar quórum, obstruem, e mesmo estando presentes aqui no plenário, não dão quórum. Então, peço para cada deputado do PSL pegar o espelho de votação e analisar e que nós tenhamos aí uma postura e que possamos aprender, pelo menos no possível, com a bancada do PT a fazer esse tipo de obstrução. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, gostaria de fazer uma comunicação. Vossa Excelência tem uma palavra para uma comunicação. Gostaria de colocar aqui para o deputado Gil que desse governo é uma das coisas que você jamais poderá falar que ele não está trabalhando para o estado de São Paulo. Hoje ele está na China buscando investimentos para o nosso estado. Por esse motivo, o nosso estado foi o que mais cresceu a economia durante esse período. É o governador que trabalha incansavelmente desde a hora, da primeira hora da manhã, seis da manhã até onze e meia, meia-noite durante todos os dias. Não tem sábado, nem domingo, nem feriado. Então, eu venho aqui dizer da injustiça que você fez dizendo que o nosso governador João Dória, que hoje a gente pode dizer que é o melhor governador que esse estado já teve, falar uma coisa dessas, uma atrocidade dessas. Eu tenho somente a dizer que eu lamento o seu posicionamento em quanto a isso. Apesar de toda a admiração, quanto a isso, eu lamento. Em votação, o projeto salva emendas. Senhoras e deputadas, senhores deputados, estiverem de acordo, queiram conservar isso como se encontram. Aprovado. Pelo dia presente. Pela ordem, deputado Gil Diniz. De verificação de votação. Regimental, por vossa excelência, a partir deste momento vamos proceder à verificação de votação pelo sistema eletrônico. Estamos fazendo soar o sinal intermitente por quatro minutos para que as senhoras e deputadas, senhores deputados, que não se encontrem em plenário, tomem conhecimento da votação que se realizará. Obrigado. 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 Você acompanha pela TV Alespe com a posição desta sessão extraordinária. Terceiro item da pauta. A votação do projeto 511 de 2017 de autoria do deputado Enio Tato, do PT. Projeto que institui a política estadual de proteção aos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, o TEA. Comando do presidente pela aprovação do projeto, mas o líder do PSL, deputado Gil Diniz, pediu a verificação de votação e os deputados estão sendo chamados ao plenário. pela ordem do deputado Barba. Para botar o PT em obstrução. O PT está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Está surdo, companheiro? O PT está em obstrução. A ordem da Carla Morando. Colocar o PSDB em obstrução. O PSDB está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. O estado André do Prado. O PL está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. O estado Altair. colocar o PRB em obstrução, deputado Daniel, o DEM está em obstrução, deputado Gil, PSL em obstrução, deputada Marta, PSD em obstrução, deputado Fernando Cury, PPS em obstrução, deputado Bruno Ganem, Podemos em obstrução, deputado Damares, PHS em obstrução, deputada Mônica, pessoal em obstrução, deputado Olim coloca o progressista em obstrução, deputado Alexandre, solidariedade está em obstrução, deputado Reni, novo em obstrução, neste momento vamos abrir os terminais eletrônicos para que, senhores deputados, senhores deputados, qual é a quem vota em sim, não, ou registrem a abstenção dos terminais expostos às suas mesas. Não havendo registros, então passamos neste momento aos microfones de a parte para que possam se votar aqueles deputados que não conseguiram registrar os votos. Tenho certeza que o deputado Barba não conseguiu registrar o seu voto no terminal eletrônico, por isso tem o microfone de a parte e realizar o seu voto agora pelo microfone. Presidente, eu nem registrei a minha digital lá, porque eu faço questão de votar aqui, aqui não tem moleza não, aqui não afina não. O senhor tem o direito de votar, onde bem entender, apesar de eu medir. Então, vamos votar sim e pedir para todos os deputados votarem a favor sim do projeto do deputado Inglaterra. Eu sempre solicitar pela agilidade dos trabalhos que votem os deputados nos terminais eletrônicos. Pela ordem, senhor presidente. A deputada Bete também não conseguiu votar no terminal eletrônico. Eu não voto em terminais eletrônico. Eu não voto. É, para votar sim. Então, registro o voto sim de vossa excelência. Pela ordem, presidente. O avante está em obstrução. O avante está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. O deputado Jorge do Carmo. Para votar sim, senhor presidente. O registro o voto sim de vossa excelência. Pela ordem, eu vou votar sim. Está registrado o voto sim de vossa excelência. Se mais algum senhor deputado, senhora deputada, gostaria de registrar o seu voto. Esse projeto é dos autistas. Esse é o projeto do deputado Eniutato. Que fala dos autistas. Exatamente. Eu voto sim. O deputado voto sim de vossa excelência. Eu quero votar. O deputado da professora Bebel. Votar sim, senhor presidente. O deputado vota sim registrado. Pela ordem, senhor presidente. O deputado Olim. Para votar sim. Está registrado o voto sim de vossa excelência. Deputada Erika. Para votar sim. Está registrado o voto sim de vossa excelência. Deputado Bruno. Para votar sim. Está registrado o voto sim de vossa excelência. Pega o sim mais. O deputado Ed Thomas. Vota sim, senhor presidente. Está registrado o voto sim de vossa excelência. Pela ordem, senhor presidente. O deputado Arthur. Voto não. Está registrado o voto não de vossa excelência, deputado Conte Lopes, está registrado o voto sim de vossa excelência, deputado Fernando Cury, está registrado o voto sim de vossa excelência. Pergunta se mais algum senhor, deputado ou senhora, deputada, gostaria de registrar o seu voto. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Wellington Moura, está registrado o voto sim de vossa excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Altair, vota sim. Está registrado o voto sim de vossa excelência. Pela ordem, senhor presidente. Está registrado o voto sim de vossa excelência. Não havendo mais deputados... Deputada Marta Costa. Está registrado o voto sim de vossa excelência. Deputado Sargento Nery. Voto sim. Está registrado o voto sim de vossa excelência. Deputado Roque Barbieri. Está registrado o voto sim de vossa excelência. Pergunto se mais algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de registrar o seu voto. Não havendo registro de voto, passamos neste momento a alteração de voto. Pergunto se algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de registrar o seu voto. Não havendo alterações de voto, neste momento passamos então a proclamação do resultado. Está encerrado o processo de votação. Participaram desse processo o fim de senhoras deputadas e senhores deputados. Sendo 18 votos sim, um não. E este presidente que não vota. Quórum insuficiente para aprovar a matéria. Ficando a matéria com votação adiada. E esgotado o objeto da presença de sessão, está levantada a sessão. Levantada a sessão, você continua acompanhando a programação da TV Alespe. 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 Alespe.